Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos ir fechando o gueto Vamos ir fechando o gueto Vamos ir fechando o gueto do que tu mandou avisar E na hora da festa vai rolar por todo o que tu mandou avisar Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé guitarra de rock e rock O barco que de candolé vai lá Cadê? A trigo se balançar No chão da terra trevendo E preta de lá mandou chamar Avisou 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 Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Toda hora me vem me desejo A minha rua sabe os secretos de nós dois Além da sua mão Tudo de paixão e prazer Tudo de paixão e prazer Quando o filho eu sinto que queima Essa loucura toda que eu só sinto por você Ainda sei de cor Sinto o seu gemido e seu cheiro Olha Vamos a valer A nossa história Nossos momentos Que vai rolar a festa De sintonia e desejo O meu coração Cheio de paixão Bate por você Preciso te dizer Eu te amo Eu te amo O meu coração Cheio de paixão Bate por você Preciso te dizer Eu te amo Que vai rolar a festa O meu coração Legenda por Sônia Ruberti